Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então já desce aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu quero uma dessas também, Trevor. Será que eu vou dar pra ele? Você só vai dar pra essa galerinha deixar o like. Adivinha! Então, galerinha, por favor, me dá... Deixa o like aí embaixo pra ele me dar uma dessa, por favor, galerinha. E comenta aqui embaixo, Trevor, dá uma pro Wolf. Ai, meu Deus do céu, vai depender só de vocês, galerinha. Galerinha, hoje eu fui desafiado pelo meu amigo Trevor pra ver se eu sei muito sobre Naruto, Trevor. É sério isso? Uhum, quero só ver. Você acha mesmo que eu não sei nada sobre Naruto? Será que você sabe? Quem sabe, eu posso dizer até desse pauzinho com mel aqui, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não! Me dá o pãozinho com mel. Se você for bom, aí eu de novo. Uhum! É, sabe o que eu quis fazer com você? O quê? Bom, já que você gosta muito de magia, né? Você viu aquele dia eu? Uhum. Eu te resolvi trazer uma magia pra você. E o que o senhor Jojo tá fazendo ali em cima? Mostrando qual é o poder dessa magia. Senhor Jojo, desce daí! Deixa ele ali. Ó, ali mostra. Sabe o que é isso aqui? O quê? No final você vai ver. Sério, isso? Uhum. Mas você quer magia ou não quer? Quero. Tá, eu vou pegar meu chapéu de bruxo aqui, rapidão. Só pra, né, combinar, né? Lógico. Quem gosta de magia tipo Harry Potter, fala eu aí nos comentários, tá? É, é isso aí, galerinha. E eu também quero ver vocês fazerem esse desafio junto comigo. Então, quando eu leio alguma sugestão, alguma dica, você já comenta, sei lá, tipo, dica 1, tipo, pergunta 1. É, e ó, e tem que falar se acertou depois, entendeu? Se acertou, mas não vale roubar, hein? Tem que falar se acertou não. Eu quero ver quem que vai saber de Naruto junto comigo, belezinha? Uhum. Então, vamos lá. Trevinho pra onde eu começo. Bom, eu acho que é bom você começar por aqui. Por aí, tá bom. Vamos lá, deixa eu ver. Plano da lua. Pó, Trevinho, esse foi fácil, hein? Então fala pra mim aí. Ai, quem que queria fazer o plano da lua no anime de Naruto? Conta pra mim. Ai, é o Madara. Ai, não. Ai, 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 sei o que que, sei o que que vem. Ai, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Vem cá, calma, calma, calma. Senhor Cake, vem pra cá, vem pra cá, senhor Cake, vem pra cá. Corre daí. Corre daí, corre daí. Calma, calma, ele vai sair, ele vai sair daí. Senhor Cake, volta aqui, corre nele. Ele tá correndo atrás de você ainda? Não, ele já parou, ele já parou. Meu Deus. O senhor Cake é muito louco. Ele é bravo, ele tá batendo na galinha aqui, peraí. Sabe, senhor Cake, você é muito sem vergonha fazendo essas coisas. Vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Trevor. Hã? Por que que você me deu um casaco de texudo? Hã? Você tá me chamando de texudo? Foi você. Você vai ficar mó legal com isso, vai. Você fica forte. Tá, mas você sabe que eu preciso de uma espada pra derrotar. Ah, você quer uma espada? Quero. Bom, dessa vez vai ser um pouquinho mais difícil. Por que? Deixa eu pegar aqui, pegar uma espada aqui. Acho que eu tenho uma especial pra você. Ai, meu Deus. Qual espada? Dessa vez você vai usar uma espada... Mentira, vai ser legal pra você, ó. E eu preciso de uma coisa também, e bloco? Uma espada longa de... Hã? Eu preciso de comida e de bloco também. Ah, então o senhor vai... Ah, tá, ó. Bloco pra você. De vidro? Não, deixa eu... Hã, e comida? Comida? Deixa eu ver uma coisa legal aqui. Que tal alface? Não, eu não gosto de alface. Não vou facilitar pra você. Vou te dar, então, um suco de... De... Cactus, aqui, ó. Vermelho. Cacto vermelho. Isso vai matar a minha fome? Tu cuidado pra mim bater, né? Você sabe quem que vem atrás, né? Ai, tá bom. Vamos lá, vai. Primeiro, o Tia Madara. Até parece que eu vou conseguir derrotar o Tia Madara. Ô, Fio, você quer ajuda? Porque, né, sabe, né, que o senhor cake... Ou tu quer que eu deixe ele aqui em cima? Não, eu vou conseguir fazer isso sozinho. Porque eu sou o maior fã de Naruto. Derrotei. Aí, boa. Derrotei. Eu sou muito bom. Ai, meu Deus do céu. Tá. Você é muito louco. Vamos pro segundo. Metade do Sharingan. O que você acha? Bom, poderia ser duas pessoas. Mas, digamos que o seu primeiro meio que me deu uma dica. Então me fala, então. Ah, é o Obito. Ai, meu Deus, você tá chutando... Meu Deus. É chute isso aí? Não, né, eu conheço muito de Naruto. Não, olha o Sr. Cake. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu lá derrotar o Obito. Ai, que raiva de você. Trevor! Eu tô parecendo um garçom. Ai, eu caí sem querer. Não vai subir também. Não vai subir também. Ai, deixa eu derrotar o Obito. Sr. Cake, Sr. Cake, cuidado, calma. Sr. Cake. Não, eu vou fazer isso. Calma, Sr. Cake. Vai pra trás, Sr. Cake. Ai, Sr. Cake, parou. Salve, Sr. Cake. Salve. O Sr. Cake tá bravo. Me desculpa. Ele é modo mal, Sr. Cake. É, então. Sr. Cake, calma. Só por causa disso você vai ficar aqui. Sai daí, sai daí de perto, Ovinho. Eu tô aqui em cima já. É que ele tá muito fora. Isso. Sr. Cake. Eu acho que é melhor você subir, Trevinho. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Sai, Sr. Cake. Meu Deus, só porque você tá bravo com ele, não precisa ficar... Eu acho que não vai dar certo, não. Pronto, pronto. Tá. Posso continuar? Pode continuar agora. Foi usado por ser um Uzumaki. Por ser um Uzumaki. É. Trevinho, Trevinho. Trevinho, Trevinho. Hum. Não sei se você percebeu, você vai estar dando várias dicas aqui. Eu te tô dando dica. É, porque o primeiro foi o Madara. Aí o segundo foi o Obito. E agora, é o mesmo, tipo, o mesmo plano, digamos. Porque o Madara também utilizou ele. Ai, meu Deus do céu. Então fala pra mim. Ah, é o Penho, o Nagato. Ai, meu Deus do céu. Você tá adivinhando tudo. Ai, como... Peraí, o Ofinho. O quê? Uma hora a gente tem que ver o que é aquela coisa lá, né? Aquilo ali, Trevinho, é o vídeo de amanhã. Que só vai sair se a galerinha arrebentar o botão de gostei agora e comentar que querem ver o vídeo de amanhã. Que é aquilo ali, galera. Eu não sei o que é aquilo lá. Me fala o que é aquilo lá. Hum, só se a galerinha deixar o like. Hum, tá bom. Então vamos lá, próximo. É o Penho, nossa. É quando ele tá, tipo, lutando contra o Naruto. Caramba. Mano, sabia que eu chorei nesse episódio? Você chorou nesse episódio? Eu já chorei muito vendo o Naruto. Juro por tudo. Já chorei muito. Muita gente fala mal daquela animação, mas eu curti até. Mano, eu... Tipo, a animação não é feita pra ficar pausando, né? Ah, meu, eu achei muito da hora. Sério mesmo, eu achei muito da hora a luta do Naruto e do Penho. Sério, quando a Hinata entra lá e... Acontece, acontece com ela. Eu chorei. Gostei, gostei. Aquela parte lá que ele vira lá a besta também. Sim, muito. Mano, sério, Naruto é meu anime favorito por várias coisas, vai. Ah, essa daqui... Essa daqui você deu, né? Essa daqui você deu a resposta, né, Trevinho? É o Itat, né, Trevinho? Nossa senhora, você tá... Você tá bem. Ah, você me deu uma espalha de gelo? Mais bonita, não é? É, eu vou até utilizar ela, mas vamos lá. Ai, o Itat é um dos meus personagens preferidos. Ah, eu caí no outro buraco. Ah, fica aí agora. Fica aí, fica aí, fica aí. Vai, vai. Vem, Itat. Vem, Itat. Vem, Itat. Mano, é muito estranho o PVP nessa versão. Você tem que fazer, tipo, esperar carregar, né? É mó estranho. É. Beleza. Tá, pera. Podemos continuar, Trevinho? Só um pouquinho, deixa eu te pegar aqui. Você tá meio cansado, né? Ah, tá sendo complicado comer esse suquinho aqui, né? Não dá uma pena nem a fome, não. Porque sabe que eu sou gordinho, né, Trevinho? É, eu sei. Ó, calma, calma. Toma esse aqui, ó. Suco de uva. Suco de uva? Eu não tô com fome agora. Não tá? Isso não. Dá aqui, dá aqui. Dá aqui. O que que é isso? É o suco de uva. Você ia me zoar? Eu não acredito nisso. Você ia tomar lava. Trevor, você me traiu. Não, calma, calma, calma. É só brincadeira, calma. Relaxa, não fica assim. Eu vou ter que ir no ar. Vai, vai. Tenta ver, criança, então. Trevor, tá muito fácil esse desafio. Hã? Derrotou o próprio irmão. Quem que derrotou o próprio irmão no anime? Ah, o Hadith. Não, mentira. Tô brincando, tô brincando. Ah, o Sasuke, por que que você me deu isso? Hã? Tem tudo a ver. Olha, olha, olha o senhor. Olha o senhor ali, ó. O senhor Cake, ó. É sério isso? Deixa eu colocar o senhor Cake pra cá, pra ele não, né? É sério que você me deu um chapéuzinho desse? Ó aqui você, ó, Trevor. Ó você aqui na série de Boruto. Aqui. Olha eu, olha eu, olha eu. Aqui você. Vem cá, Sasuke, vem cá. Sasuke, o quê? Eu sou o Sasuke verdadeiro, tá ligado? Lógico que é, esse daqui é só uma cópia sua, né, Trevor. Aí, ó, pronto, lógico que é. Beleza. Ah, esse daqui é bom, esse chapéuzinho é bom, porque eu pulo mó alto. Lógico. Ah, Trevinho. Você acha mesmo que eu não penso nas coisas? Ou você acha que eu só joguei por acaso as coisas? Sei lá, Trevinho. O quê? O quê? Você odeia ele, observação. Espada sugadora de Chaka. O quê que você acha? Galerinha, isso daqui é meio que uma piada, porque quando eu comecei a minha série de Boruto, eu não gostava do Kisame, porque ele spawnava em todos os lugares da vila. A gente ia gravar, tava lá o Kisame, nossa, que raiva dele. Só que ele é um personagem muito da hora do anime, só que eu tinha muita raiva dele. Aparecia lá em cima a barrinha dele lá, né? Não, é, meu Deus, aparecia aquela, é Boss Bar que chama, né? É, é. Meu Deus, mas é o Kisame. Sushi. Gostou? Eu amo sushi, meu Deus, eu gosto muito. Você sabe, ó, você tava falando que eu não sou teu amigo? Ah, você sabe que sushi é minha comida preferida, né? Nógico que eu sei. E a sua também, né? Eu tava falando assim, ó, entre esse aqui e aquele ali, eu achava que esse aqui era a sua e aquela outra também. Daí eu coloquei esse aí. Como assim? É abelha, não é? Você não gosta de abelha? Eu não. Eu achava que você gostava de abelha. Eu não gosto de abelha. Sabe que eu tenho alergia à abelha? Eu tenho alergia à abelha, sabia? Eu tenho? Tenho. Uma vez a abelha picou a minha boca, velho. Eu fui com uma boca muito gigante, muito inchada, mas muito inchada mesmo. Ficou que nem a boca do Sr. Polpo. Ficou pior que é do Sr. Polpo. Juro por tudo isso. Beleza, vamos lá. Vai derrotar o sétimo Hokage Naruto. Ah, Trevinho. Ah, Trevinho. Não, mas não esquece de pegar uma coisa. Você já está olhando para o buraco aí, ó. O que você acha? O que você acha que é? Bom, já que vai derrotar o sétimo Hokage, está acontecendo agora na série de Boruto, né? Porque ele só é Hokage agora. Não dá spoiler, meu filho. É verdade, né? Não pode dar spoiler. É o Kawaki. Ah! Você me deu um escudo. Você me deu... Ó, faz o seguinte. Aperta F com o escudo. F? Agora fica com a espada. Ah, que legal. Dá para usar. Aí, ó. Viu, ó. Que bacana. Que da hora. Vamos derrotar você, Kawaki. Ô, filho, quer que eu refresque? Eu vou jogar aquele khalice aí. Não, não joga. Não joga. Não, não. Não, Trevinho. Deu um passo. Passo boa. Você tem certeza? É mó bom. Não, 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 não. É mó boa. Ah, você não quer mesmo? Não, não quero. Não quero. Ah, que pena. Cobra. Só cobra. E olha aí, aí dentro tem uma armadura mó poderosa pra você. Uma mascarazinha. Olha o que eu faço. É proteção. Olha o que eu faço com a mascarazinha. Você sabe que eu paguei 2,99 nisso, né? Não ligo. Que tal refrescar de novo aí dentro? Não, 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 não esteja ousado. Não, não, não. Olha, olha, olha. Não, não, porque eu vou derrotar e vou ganhar o desafio do Trevinho. Vou ganhar, vou ganhar. E se eu fizer com o senhor Jojo a mesma coisa? Não, não. Ah, tá bom. O cara veio muito rápido. O cara veio pulando que nem o Goku, mano. Não encosta do senhor Jojo, né, senhor Jojo. Eu gosto muito dele, sabia, Trevinho? Você gosta do senhor Jojo? Eu gosto. E cadê o meu prêmio? Entra aí dentro. Não dá pra entrar. Dá licença, vai. Aí, agora sim. Eu consigo pegar? Isso. Consigo. Por que tem essas penas? Ah, mas essa, relaxa. Essa pena aí é só pra enfeite mesmo. Ah. Ó. Olha aqui, ó. Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Ah. O que tá acontecendo? Tira seu helicóptero, seu chapéuzinho de helicóptero. Tá, tirei. Agora, segura na mão, segura shift e aperta o botão direito. Gostou? Agora, segura o botão direito pra cima. Vai pra cima, vai. Meu Deus, meu Deus, eu tô voando. Gostou? Mas agora não tá descendo. Tira no céu. Não. O que aconteceu? Gostou? Gostei, isso é muito legal. Meu Deus do céu. Eu tenho que mostrar isso pro senhor Jojo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, cadê o senhor Jojo? Cadê o senhor Jojo? Você não sabe qual é o senhor Jojo? Achei que você tinha pegado ele. Eu já ia acabar com você, Trevinho. Eu te dei uma staff que você consegue voar e você tá reclamando? Nossa. É porque você sempre rouba o senhor Jojo de mim. Eu? Jamais. Eu só gravo ele pra passear. Ah, mano. Ele é tão amigo do senhor Kei que... Você é... Nessa hora ele tava com um plano com a gente. Que plano? Não sei. Alguma coisa ele tava falando isso. Eu só ouvi o Wolf e Trevor. Ai, meu Deus. A gente vai ter que descobrir então, Trevinho. Que plano que eles tão armando pra gente, viu? Escreve aqui nos comentários, gente. Que que vocês acham? Que plano é esse que eles tão falando contra a gente? Contra não, né? Porque ninguém sabe o que que é. Eu tô de olho em você, viu, senhor Jojo? É, senhor Jojo e senhor...